Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço toda quarta-feira no meu Instagram, arroba Marino Vinicius, tudo junto, arroba Marino Vinicius, tá? Às 19h27. Sempre rola isso, pra quê? Pra tu conseguir me mandar as tuas dúvidas, as tuas perguntas, me contar os teus obstáculos que te impedem de tu conseguir estar sempre em alta investindo na Bolsa, ou seja, conseguindo lucrar independentemente se as ações estão subindo ou se as ações estão caindo, porque a Bolsa de Valores é muito mais que só o investimento em ações, tá bom? Vou partir agora, se tu não assistiu, se tu não participou dessa consultoria gratuita, zero estresse, mas saiba, próxima quarta, 19h27, tem mais uma consultoria gratuita, pode me mandar tuas dúvidas lá ao vivo, tá bom? Vou partir pra primeira pergunta de hoje. Devo investir em fundos imobiliários que têm rendimento inferior à poupança? Opa, olha aí, vamos lá. O que que são os fundos imobiliários? Fundos imobiliários nada mais são do que a melhor maneira que existe de se investir em imóveis, justamente porque eles rendem mais que os imóveis físicos e têm menos risco. Só que isso também rende mais que a poupança, então a gente tem que abrir o olho aqui, tá? Um investimento em um imóvel, em um fundo imobiliário, isso são investimentos de renda variável. Poxa, como assim imóvel e renda variável? O que que é renda variável? Investimento em renda fixa, um empréstimo que eu faço pra alguém. Eu faço um empréstimo pro banco, eu faço um empréstimo pra... eu faço um empréstimo pra um governo, eu faço um empréstimo pra uma empresa, e aí o que acontece em contrapartida? Ela me oferece uma taxa de juros, uma taxa de rentabilidade. Mesma coisa que eu fosse fazer um empréstimo no banco, eu pegaria o dinheiro emprestado e eu teria que pagar uma taxa de juros. renda variável é diferente e fundos imobiliários é renda variável. Sempre vai ser renda variável quando eu tenho a propriedade de alguma coisa, certo? Então se eu tenho a propriedade de uma parte de vários imóveis, imóveis dos quais o fundo imobiliário é dono, eu tenho essa propriedade. Então isso é renda variável. Quanto que vale um imóvel? Poxa, se eu for pegar um apartamento hoje e for vender, exemplo, vai estar 500 mil reais. Agora se entrar num momento de crise na economia, em que a taxa de juros está muito alta, ninguém está financiando, pra eu conseguir vender eu vou ter que cobrar um preço mais barato, senão eu não consigo vender. Então é nesse momento que os imóveis caem de preço, tá? Mesma coisa, tem um momento de crescimento da economia, os imóveis eles começam a valer mais. Por quê? Geralmente nesses momentos a taxa de juros está baixa, tem muita gente querendo pegar financiamento, está barato pegar financiamento, muita gente querendo comprar alguma coisa faz o preço daquilo subir. E é nesses momentos em que a taxa de empregabilidade, as pessoas estão mais empregadas, estão com mais dinheiro no bolso, estão com mais possibilidade de conseguirem financiamento, então os preços dos imóveis sobem. E com os fundos imobiliários é a mesma coisa. Então é variável esse negócio, o preço do fundo imobiliário. E aí, uma coisa que eu tenho que sempre pensar, pra que eu vou correr o risco de investir em renda variável se o rendimento daquilo é abaixo da poupança? Não faz sentido eu investir em nenhum tipo de investimento, seja fundos imobiliários, seja ações, se aquilo está rendendo abaixo da poupança. Só que com fundos imobiliários depende de como tu estiver olhando, porque tem uma pegadinha aqui que tu pode cair, e eu quero te alertar disso. O que é esse rendimento inferior à poupança, à rentabilidade da poupança? É o rendimento mensal que o fundo imobiliário paga, porque os fundos imobiliários eles distribuem o aluguel mensal que eles recebem por ter os seus imóveis alugados pra alguém. E aí isso é distribuído, pelo menos 95% disso é distribuído para os cotistas, pra quem investe num fundo imobiliário. Esse rendimento mensal, olhando nos últimos 12 meses, esse rendimento mensal que está menor que a rentabilidade da poupança, se a resposta for sim, fuja, saia correndo desse fundo imobiliário, porque tem fundos imobiliários rendendo muito mais do que isso, rendendo duas vezes a poupança, rendendo três vezes a poupança, ou até mais, que vale a pena investir. Agora, talvez possa estar acontecendo o seguinte, tem um site onde a gente consegue analisar, inclusive onde eu analiso os fundos imobiliários pra eu investir, que é o Funds Explorer, tá? E lá no Funds Explorer, o que que acontece? Ele tem vários dados, várias informações, quanto que está sendo esse aluguel que está sendo distribuído nos últimos 12 meses, quanto que foi o dividendo, o rendimento pago no último mês, no histórico de todos os últimos meses, e chega numa etapa lá do próprio site, onde tem uma simulação, e essa simulação compara com a poupança, tá? E aí, nessa simulação, ele está levando em conta o preço da cota do fundo imobiliário, tá? A variação no preço da cota do fundo imobiliário. E lá tem uma simulação do quanto variou o preço da cota desse fundo imobiliário, em comparação com a variação da poupança nos últimos 12 meses. Se lá, no Funds Explorer, essa informação está dizendo que esse fundo imobiliário teve uma valorização ou desvalorização, e isso foi menor que a poupança, zero estresse. Porque isso se trata da volatilidade natural do preço dos fundos imobiliários. É natural. Se for olhar uma ação, é natural. É natural ter essa variação no preço da ação. É natural ter essa volatilidade no preço da cota do fundo imobiliário. E aquela simulação lá está levando em conta o quê? A variação do preço da cota do fundo imobiliário. E isso não é importante para analisar. Mesma coisa ações. Poxa, vi uma ação de uma empresa e essa ação está caindo muito já faz dois anos. Isso é sinal positivo? Não. É sinal negativo? Não. Poxa, o preço da ação está subindo já faz dois anos. O contrário, isso é um sinal positivo? Não. Isso é um sinal negativo? Não. O preço por si só não me diz nada. Quando eu olho para o preço só, eu estou olhando para algo muito cru. 100 mil reais é caro ou é barato para um carro? Depende. Depende da qualidade daquele carro. Depende do quão rentável é aquele investimento. Depende da potência daquele carro. Se for por um Fusca é muito caro. Se for por uma Ferrari é baratíssimo. Então eu preciso comparar esse preço entre os indicadores. Indicadores são números que me mostram, que fazem comparações do que está acontecendo com aquele fundo imobiliário ou o que está acontecendo com aquela ação. A lógica aqui é a mesma para os dois tipos de investimento. Falando no fundo imobiliário, por exemplo, eu vou ver o que é importante para eu analisar. Eu não vou olhar o quanto que variou o preço, porque eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho que olhar, poxa, quanto que está o preço em relação ao quanto valem os imóveis daquele fundo imobiliário, ao valor do patrimônio daquele fundo imobiliário. Isso é importante. Só o preço não me diz nada. Eu tenho que ver esse preço em relação ao valor do patrimônio. Eu tenho que ver como é que está a vacância, como é que estão os imóveis daquele fundo imobiliário. Se eles estão vagos, se eles estão alugados. Como que está o rendimento mensal que pinga na minha conta, se está pingando todo mês na conta dos cotistas, quanto que é esse rendimento mensal. E esse rendimento mensal tem que ser duas vezes a rentabilidade da poupança, pelo menos, para valer a pena você investir em renda variável. Então, você tem que analisar os fundamentos, os indicadores desse investimento para ver se vale a pena ou não. O que está acontecendo com o preço dele, o que está acontecendo com o preço de uma ação, o que está acontecendo com o preço de um fundo imobiliário, está subindo e está caindo. Pura especulação de curto prazo. Só existe uma lógica racional no longo prazo, que a gente consegue perceber por que é que o investimento sobe ou cai. No curto prazo é sempre o andar do bêbado, é sempre um andar de zigue-zague. Então, resumindo a resposta aqui. Devo investir em um fundo imobiliário que tem rendimento inferior à poupança? Se você estiver te referindo ao dividendo mensal, ao rendimento mensal, ao aluguel mensal que pinga na conta todo mês, você pegou esse histórico do último ano, últimos 12 meses, comparou com a poupança e deu menos, fuja desse fundo imobiliário. Agora, se você entrou lá no Funds Explorer e lá tem uma parte de simulação, comparação do fundo imobiliário com a poupança, e lá tu enxerga que o fundo imobiliário ficou para trás em relação à poupança, zero estresse, porque aquilo ali não é um fator importante para analisar. Aquilo ali está comparando a variação, a oscilação no preço da cota do fundo imobiliário em comparação com a rentabilidade da poupança. Só que esse fator aqui a gente nem analisa, não faz sentido analisar, porque é pura especulação de curto prazo. Tá bom? Comprar ações em ordem a mercado é a melhor opção? Bom, vamos lá. O que é ordem a mercado? Quando eu vou comprar, quando eu vou investir em ações lá no Home Broker, que é a plataforma da corretora onde eu mando as ordens de comprar ou vender alguma ação, algum investimento, algum fundo imobiliário, o que for, eu tenho uma possibilidade, eu tenho como programar o valor, poxa, a ação está custando R$10,00, esse é o preço dela agora, eu só quero comprar se ela cair a R$9,50, e aí eu posso registrar isso lá. Ou eu posso mandar uma ordem a mercado. O que é isso? Eu vou comprar pelo preço que tiver nesse exato momento. Se está R$10,00 e eu coloco R$10,00, pode ser que naquele momento que eu fui lá colocar R$10,00, sobe para R$10,05, R$10,10. E aí eu vou ter que cancelar aquela ordem e mandar uma nova ordem. Eu, Vinícius, como é que eu faço? Eu não coloco a mercado, eu sempre jogo R$0,50 para cima, mas é a mesma coisa que colocar a mercado. Por quê? Primeiro fator, eu jogo o valor para cima porque eu quero comprar o mais rápido possível. O investimento é para ele trabalhar para mim, não é para eu ficar ali caçando, será que vai subir, será que vai cair, será que não vai, será que... E a gente fica nessa tensão assim, e eu te digo por que eu faço isso? Não foram poucas as vezes que eu fui lá e investi, fui lá e estava R$5,00. Eu lembro uma ação na minha cabeça, que uns 4 anos atrás, mais ou menos, 5 anos atrás. Fui lá e investi e estava R$5,00 e eu coloquei R$4,90. E aí subiu para R$5,10, e aí eu, meu Deus, botei R$5,00 e R$5,00. Passou outro dia, passou outro, passou... Quando eu fui comprar estava R$6,00, já tinha subido 20% na minha cabeça e eu... Porque eu queria uma migalhinha, de pegar R$5,10 abaixo. Então, se tu analisou a ação, tu viu que aquela ação, ela tem um potencial de rentabilidade alto, porque pela forma como eu faço análise das ações onde eu invisto, eu nunca espero assim uma rentabilidade menor que 50%, tá? Todos os indicadores que eu analiso na hora de investir, eles já são conservadores o suficiente para eu ter um potencial de rentabilidade de pelo menos 50%, tá? Eu tenho uma margem de segurança muito grande quando eu uso o checklist que eu uso para investir em ações. Então, se eu olhei ali, eu já coloco R$0,50 para cima, eu já coloco R$1 para cima, o valor que for. Por quê? Porque eu não estou interessado com esse 1, 2, 3% de ganho que eu posso ter por ficar ali algum momento esperando dar uma quedinha. E além disso, na corretora, quando tu manda a ordem, digamos que está lá, ó, o preço de uma ação está R$10,00, tá? E aí, o que o Vinicius faria nesse momento? É meio que automático, já faz parte do meu comportamento, assim, eu nem penso para fazer isso. Quando eu vou lá, eu vou lá e coloco, ó, quero comprar tantas ações, a R$10,50. Esse é o comportamento automático meu. A corretora, ela vai vender a R$10,50? Não. Ela vai identificar ali qual é o menor preço possível que eu vou pagar. Se eu joguei R$10,50 e tem alguém querendo vender por R$10,50, a compra da ação vai ser fechada ao preço de R$10,50. Por exemplo, as próprias corretoras, elas têm essa inteligência para a gente conseguir só jogar o valor e ela já pegar o menor valor possível, onde já tem uma ordem registrada com alguém querendo vender. Então, eu nem penso muito. Eu coloco o valor acima, a corretora automaticamente vai jogar ali para o menor valor possível, eu vou comprar pelo menor valor possível e zero estresse. Por quê? Talvez eu vá comprar por 2%, não nem 2%, né, gente? Vai ser 0,5% acima, vai ser 0,2% acima do preço que está naquele momento. Mas eu não me importo com isso. Por quê? Porque, repito, no checklist que eu uso, com base nos critérios que eu uso, eu já tenho uma grande margem de segurança. E eu tenho um potencial de rentabilidade de pelo menos 50%. Foi assim que eu estruturei todo o checklist para eu ter pelo menos esse potencial e não precisar me preocupar com eu tentar pegar nos mínimos centavos ali a melhor possibilidade de comprar aquela ação. Aí eu não preciso ficar dedicando tempo para isso e quem sabe levar um baile, levar um chapéu como eu já levei alguns, tentando pegar um preço um pouquinho mais barato de uma ação, quando na verdade ela foi subindo, 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 subindo e quando eu fui comprar estava 15%, 20% mais alto. Em alguns casos eu nem comprei, não tive coragem. De tanto que tinha subido já, fui reanalisar, já estava fora dos meus indicadores que eu aceito. E aí eu decidi, ó, passou a hora. Essa aqui foi mais uma oportunidade que eu perdi e aí deixei para depois. Então, vale a pena colocar ordem a mercado? Com certeza. Se não colocar a mercado, coloca um valor acima, 50 centavos acima. A corretora automaticamente vai pegar o menor valor possível, tá? Zero estresse em relação a isso. Quais as vantagens e desvantagens de comprar ações em lote padrão e lote fracionário? O que acontece? No Brasil, a gente ainda tem algumas... tem uma parte um pouco arcaica ainda na Bolsa de Valores. Se a gente for olhar vários países do mundo, inclusive Estados Unidos, não existe mais esse lote padrão, né? É algo que caiu por terra já há algum tempo e provavelmente aqui na nossa Bolsa de Valores também vai cair por terra daqui a pouco tempo, tá? Tem uma pressão muito forte, inclusive, para isso cair por terra. Por quê? Hoje a gente tem uma divisão. O mercado integral, que é o do lote padrão, eu tenho que comprar lotes de 100 em 100 ações. E no mercado fracionário eu posso comprar de 1 a 99 ações, tá? Com o desenvolvimento da Bolsa de Valores, é normal que isso suma e tudo vire fracionário. Não exista mais nem integral e fracionário. Vai ser tudo... Eu compro a quantidade que eu quero, 1, 27, 125, 242, tanto faz, tá? Mas a gente tem essa mazela hoje ainda no Brasil. E aí, para eu comprar ações no lote integral, lote padrão, eu coloco o código da ação, por exemplo, Petrobras, PTR4. E se eu quiser comprar em lote fracionário, no mercado fracionário, eu tenho que colocar PTR4F, se trata da mesma ação, eu só estou acessando por um local diferente. Imagina que tem duas estradas que chegam ao mesmo lugar. Numa eu estou indo por uma estrada, numa eu estou indo por outra estrada, tá? E aí o que acontece? Qual vantagem? Nenhuma. Não tem nenhuma vantagem de se investir ou no lote padrão ou no mercado integral, que é do lote padrão, ou no mercado fracionário. Então não tem vantagem nenhuma em relação a isso, tá? O desvantagem, só vai ter alguma desvantagem se tu investir por meio de uma corretora que cobra a taxa de corretagem, tá? O que é a taxa de corretagem? É uma taxa que a corretora cobra para, em toda a ordem, de compra ou venda de ações ou de fundos imobiliários. Então, por exemplo, vou pegar um caso aqui. Se tu investir por meio da corretora Clear, da corretora Rico, da corretora do Banco Inter, é tudo a mesma coisa. Por quê? É taxa zero para ações, tá? Se tu for investir por meio da XP, por exemplo, que é a primeira que me vem na cabeça, tu vai ter que pagar uma taxa lá, tá? Antigamente era R$18,90, agora acho que está R$4 e pouco. Tu vai ter que pagar para... Vou comprar 10 ações, vou ter que pagar 10 vezes essa taxa. Vou vender 10 ações, vou ter que pagar de novo 10 vezes essa taxa. Uma, a cobrança de uma taxa de corretagem por operação, seja compra ou seja venda. Então, se tu investe por meio de uma corretora que não cobra a taxa de corretagem, não tem desvantagem nenhuma, nem vantagem nenhuma. É exatamente a mesma coisa. E vantagem de uma coisa ou outra, também não tem, tá? Então, o importante é, se eu vou investir por meio do mercado fracionário, é importante eu ir lá e investir por meio de uma corretora que não cobra a taxa de corretagem. Sabe por quê? Imagina o seguinte, imagina que tu vai investir R$400 numa ação, tá? E aí foi lá e investiu R$400, só que tu teve que pagar R$20 de taxa de corretagem. Poxa, se tu teve que pagar R$20 de taxa de corretagem, na hora do teu investimento de R$400, tu já deixou de ganhar 5%. Tu já perdeu, na verdade, né? 5%, que é 20 referente a esses R$400. Na hora de vender, tu também vai ter que pagar essa taxa. Então, tu vai ter que abrir mão, perder mais 5%. Ou seja, tu já entra nessa ação tendo uma desvalorização de 10%, só pelas taxas que tu tá pagando. Então, quando tu investe no mercado fracionário, é importante tu investir por meio de corretoras que não cobram taxa de corretagem. Poxa, e se eu investir no mercado integral, do lote padrão, eu tenho que investir por outras corretoras? Não, pode manter, pode ficar. Eu comecei investindo por esse fator, tá? Na Clear, que era a única na época, foi a... Na verdade, ela nem era taxa zero na época. Quando eu comecei a investir, ela, em ações, a taxa era R$7,50 da Clear. E era mais barata. Depois, se eu não me engano, passou alguns anos, caiu pra R$2,90. E depois foi a primeira a ser taxa zero. E aí, como eu comecei por lá, que era mais barato, R$7,50, as outras eram R$15,30, eram... Nossa, as taxas eram muito altas no Brasil. Aí, eu acabei ficando na Clear. Por quê? Porque já tá tudo lá, eu já sei o sistema, já sei como é que funciona, então eu resolvi ficar. Mas a única coisa importante é essa. Tu comparar. Quanto tu tem pra investir, quanto que são as taxas. Quanto menos taxa tu pagar, melhor, tá? E aí, poxa, quer investir por meio de uma corretora? Por causa do atendimento, por causa de alguma coisa, porque eu já sei mexer na plataforma, porque eu vi alguns vídeos. Eu quero. Ponto final. E ela cobra a taxa de corretagem. Só cuida pra isso não ultrapassar 1% do valor investido. Então, por exemplo, se tu tá investindo R$400 numa ação, no máximo R$2 tem que ser a taxa de corretagem. Por quê? R$2 na compra, R$2 na venda dá 1%. Mais que isso, tu já vai estar te penalizando demais, assim, no momento que tu entrar. Sendo que existem opções taxa zero, tá? Então, não tem porquê fazer diferente. A bolsa pode fechar em alta no dia e abrir em queda no dia seguinte? Se sim, por quê? Vamos lá. Sim, a resposta é sim. Vou te explicar o porquê agora. A bolsa aqui tá se referindo às ações, né? Porque a bolsa é o ambiente da negociação, e aí dentro desse ambiente tem ações, tem fundos imobiliários, tem commodities, tem opções, tem derivativos, tem um monte de coisa. Dólar, ouro, contratos futuros, tudo isso. Mas as ações, elas podem fechar em alta num dia, ou a média das ações, o índice Bovespa, por exemplo, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações. Ele pode fechar em alta num dia? E abrir em queda no dia seguinte? Sim. Pode por quê? Porque são dias separados. No fim do dia, existe o leilão de fechamento. No início do dia, existe o leilão de abertura. O que que é isso, tá? A negociação na bolsa, ela tem um horário específico, tá? Que na maioria do período do ano, vai de 10 da manhã às 17 horas. Em alguns períodos específicos, vai até às 18 horas. Aí, a bolsa, digamos que fechou em alta naquele dia. Aí teve o leilão de fechamento, beleza. A bolsa fechou em alta naquele dia. No leilão de fechamento, ou de abertura, muda muito pouco. Mas, logo que no dia seguinte, a bolsa abre, as ações fecharam em alta. Logo que a bolsa abre, poxa, durante toda a madrugada, surgiram várias notícias. E aí, tem muita gente que, infelizmente, investe com base em notícias. E aí, poxa, eu já tive uma época que eu olhava como que a bolsa abria em Singapura. Olha a Neura. Eu olhava como que a bolsa abria em Singapura, à noite. Não me lembro o horário bem agora, acho que é 11 e pouco da noite. Que abre a bolsa, no horário de Brasília, né? Que abre a bolsa em Singapura. Aí, depois eu olhava pela manhã cedinho, 8, 8 e meia. O horário que abria a bolsa nos Estados Unidos, pra ver como que se dava a abertura. Pra eu ver o que que podia ser o reflexo nas ações aqui no Brasil. Então, essas ações estavam caindo em Singapura. Estavam caindo em Xangai, estavam caindo nos Estados Unidos. Eu ficava naquele negócio, naquela tensão. Aí, eu ouvia, meu Deus, hoje as ações aqui vão abrir mais ou menos alinhados com isso. Provavelmente. Não é certo, tá? Por quê? Porque a metade do dinheiro investido em ações aqui no Brasil é do investidor estrangeiro. Então, o que o investidor estrangeiro faz lá fora, geralmente, repete aqui. Geralmente, não é sempre, tá? Depende muito do contexto. Então, eu ficava nessa Neura. E aí, o que acontece? Como existe muita especulação na bolsa de valores. Como existem muitas pessoas investindo com base em notícias, se surgiram notícias negativas, por exemplo, vem uma novidade sobre vacina, positiva ou negativa. Vem uma votação do Congresso Nacional que afeta o crescimento da economia, que foi divulgada à noite, depois que ela fechou a bolsa. Tudo isso vai ser refletido, vai ter um reflexo no dia seguinte, logo na abertura da bolsa. E aí, as ações podem abrir já em alta, se foram notícias positivas, porque tem muita gente especulando, fica investindo com base em notícia. Hoje é uma notícia positiva, sobe. Amanhã é uma notícia negativa, cai. E aí, fica nessa história e a gente fica dedicando tempo, não tem resultado nenhum. Mas, tá bom, já passei por esse processo. E aí, a abertura da bolsa vai se dar com base no humor, com base nas notícias, com base nas manchetes que foram divulgadas desde o fechamento da bolsa. Então, abriu, não é assim, ela abriu em alta. Ela abriu quase que instantaneamente, em frações de segundos, um monte de gente já foi comprar ações, um monte de gente já mandou a ordem para vender. E essas próprias ordens de compra e venda é o que define o preço de uma ação. O preço de um fundo imobiliário, o preço de uma Ferrari, o preço de uma bolsa. Quanto mais a gente está querendo aquilo, maior é o preço daquilo. Se não tem ninguém comprando, o preço vai ser diminuído para alguém comprar. Tudo no mercado financeiro é assim, tudo na economia, tudo no mundo é assim. Tudo é oferta e demanda. Então, fechou em alta, no outro dia pode abrir em baixa. Ou pode abrir em alta. Depende de como que tiver o humor dos investidores. Se eles começarem o dia já comprando muitas ações, essas ações vão subir. Se eles começarem vendendo por medo, por causa de alguma notícia que surgiu, alguma medida do congresso, alguma especulação de que algo possa acontecer, entram vendendo e caem. Entende? Então é uma dinâmica, na verdade, não começa ou termina abrindo ou caindo. Terminou subindo? No outro dia vai abrir e aí vai continuar subindo ou vai começar a cair. Mas isso é no intervalo de segundos, tá? Mas nem preste atenção nisso, senão vai ter resultado melhor ou pior. Posso usar o mesmo método de análise na hora de analisar uma ação americana? Pode, pode. Se a gente for analisar, em todo o mundo, a gente só consegue encontrar uma correlação existente entre o preço de uma ação e alguma coisa. E essa correlação só existe no longo prazo, não existe no curto prazo, e essa correlação existe em relação ao lucro. Então, como que eu sei que o preço de uma ação vai subir? De antemão não tem como saber. Mas, o preço de uma ação segue o lucro da empresa no longo prazo. No curto prazo, é uma festa. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai. É o andar do bêbado, o famoso andar do bêbado, tá? Vai pra lá, vai pra cá. E não tem o que diga o que vai acontecer. Não é um gráfico que dá um duplo carpado, uma pirueta, bota o pé na nuca que vai me dizer se vai subir ou se vai cair. E a tendência é de alta ou de queda. Tendência não existe, esquece isso, tá? Mas, se eu estou investindo em empresas rentáveis que aumentam a sua lucratividade de forma constante, empresas com endividamento baixo, empresas que têm um bom preço em relação ao lucro que elas geram, em relação ao valor do patrimônio daquela empresa, eu estou investindo em uma ação com margem de segurança pra justamente os lucros poderem cair e o preço da ação não desabar junto. E justamente pra caso venha uma crise, o endividamento dessa empresa não se eleve muito a ponto dela poder falir, porque ela tem o endividamento controlado. Então, se eu me balizo por esses fatores, preço em relação à qualidade do negócio, lucratividade, constância no crescimento dos lucros, endividamento, também analisar como é que é o setor dessa empresa, eu analisar como que é a gestão dessa empresa, se não tem histórico de fraude, de corrupção, etc e tal. Se eu usar essa máxima, eu posso analisar a empresa, eu posso analisar empresas, ações do mundo todo, que eu vou estar respeitando o único princípio, a única correlação que me diz se vale a pena investir em uma ação ou não, que é eu estar com tudo pronto, tudo preparado pra investir em uma ação que tem tudo pra aumentar os seus lucros no longo prazo, de forma consistente, perene. Por quê? Porque ela tem endividamento controlado, não vai ser uma crise que vai vir e vai derrubar ela. Se ela tivesse muito endividada, os juros aumentassem muito que ela tem que pagar e as vendas diminuíssem, ela pode começar a ter prejuízo e falir. Agora, se eu tenho endividamento controlado, se ela historicamente dá lucro, dá resultado, não tem histórico ruim, o preço tá barato em relação ao lucro que ela gera, poxa, aí eu tenho o céu de brigadeiro, tá? Agora, cuidado, se tu quer tá sempre em alta, não existem outros investimentos negativamente correlacionados com ações americanas, com ações de outros países, tá? De outros países eu não sei, ações americanas não. Países que usam o dólar, a gente não consegue enxergar essa correlação negativa. Então, poxa, vou... quero implementar o método investidor sempre em alta. Se tu tá me assistindo é porque tu quer estar sempre em alta. Tu quer lucrar com as ações tanto em alta quanto em queda. Tu não quer ter a preocupação de investir em ações e ver o teu patrimônio sendo dilacerado por 10 anos consecutivos. Tu não quer isso, né? Não faz sentido. Por quê? Porque se tu perder 50%, tu tem que rentabilizar 100% só pra empatar, voltar pro 0x0. Perde um pouquinho, tem que render muito mais só pra tu recuperar isso. Fora a falta de paz mental que tu vai ter em todo esse período. Então, se tu quer tá sempre em alta, não faz sentido tu ter ações americanas, por exemplo. Faz mais sentido tu investir em dólar. Se tu for fazer isso, separa da MAGAR. Separa da carteira de investimentos do investidor sempre em alta. Se não, vai dar zebra ali, tu não vai tá sempre em alta, não vai funcionar e depois não adianta dizer que o método não funciona. Entende? Poxa, posso fazer isso? Pode, não tem problema. É só formar duas carteiras de investimentos diferentes. A minha primeira carteira é a MAGAR, é a carteira do investidor sempre em alta. E aí, se eu quiser ter um pouco em ações americanas, é um negócio que não tem nada a ver com a MAGAR. Pera, eu não vou controlar junto. É um outro controle. Aí é outro método que tu vai usar. Eu, por exemplo, não tenho um centavo. Não tenho porquê. Não faz sentido na minha cabeça eu ter ações americanas. Porque eu já tenho mais resultado com a MAGAR. Mas tu pode ter sim, só não mistura as bolas. Se misturar as bolas, vai da zebra. E é que nem tu pegar e, poxa, colocar cebola numa salada de fruta. Tu sabe que a salada de fruta é boa. É comprovado que a salada de fruta é boa. Se tu botar uma cebola ali, não vai ficar bom. Não vai dar certo. Vai formar um frankstein ali. Então, separa. Quer comer cebola? Beleza, eu adoro cebola. Agora, quer comer salada de fruta? Deixa só as frutas ali. As boas empresas estão caras. Espera a variação para poder comprar? Quem disse que as boas empresas estão caras? Eu tenho várias ações baratas. De ótimas empresas. Tem que expandir a tua análise. O que é uma boa empresa para ti? Tem essa questão mais subjetiva também. Para mim, o que é uma boa empresa? É uma empresa rentável. Rentável. Que dá lucro. E aumenta seu lucro de forma consistente. Está dentro de um bom setor. Não tem histórico de corrupção. Tem uma boa governança. Uma boa transparência. Tem endividamento controlado. Isso é uma boa empresa. Agora, vale a pena investir? Eu vou ter que ver como está o preço dela em relação ao lucro que ela gera. O preço dela em relação ao valor do patrimônio dela. Agora, eu te afirmo com muita tranquilidade. Tem muita empresa baratíssima, super oportunidade na bolsa. Muita. Não é pouca. Muita. Tu consegue diversificar tranquilamente. Não são todas boas empresas que estão caras. Espero a variação para poder comprar. Esquece a variação. Gente, vocês têm que desligar disso. Desliga total. Pega a chave aqui e desliga. Desliga o disjuntor. Esquece o preço da ação cru. Está R$10, está R$15, está R$20, está subindo e está caindo. Esquece isso. Foca no fundamento. Foca nos indicadores. Na tua análise. Como que está o lucro da empresa? Como que está o endividamento da empresa? Como que está a rentabilidade da empresa? Como que está o preço em relação ao lucro? Eu falei aqui em cotação da ação. Eu falei aqui em quanto que está o preço está R$10, R$15, R$20. Não. Esquece isso. Isso não importa. Se tu estiver olhando para isso, tu está olhando para a opinião dos investidores. Não para a realidade. Muito importante isso aqui. Foca comigo agora. Para tu pegar esse fio da meada. Poxa, isso aqui vai ter que economizar milhares de reais e meses ou anos quebrando a cabeça. Olha só. Quando eu fico olhando para a cotação. O que é a cotação de uma ação? É o preço que eu vejo lá quando eu for investir. É o preço que eu vejo no noticiário. É o preço que eu vejo em algum lugar. O preço da ação é R$20. Isso é a cotação. Preço ou cotação. Se eu fico focando nisso, eu tenho que refletir o seguinte. O que é que determina o preço de uma ação? O que é que determina a cotação de uma ação? São as expectativas dos investidores. Se os investidores estão muito otimistas, eles saem comprando adoidados ações. E aí o preço das ações sobe. Quer dizer que aquela empresa melhorou? Não. Quer dizer que a expectativa dos investidores aumentou em relação àquela empresa. Por isso eles foram sedentos comprar ações e o preço das ações subiram. Por quê? Imagina o seguinte. Tem um apartamento à venda, tem 10 pessoas querendo comprar e eu sou o dono. O que eu vou fazer? Eu vou ir vendo. Fulano, quanto que tu paga? Eu quero no mínimo R$500.000. Beleza, eu pago R$550.000. Tá bom. Aí o Fabrício falou lá. Não, eu pago R$570.000. Aí a Josefina falou lá. Eu pago R$610.000. Aí a Cláudia falou. Eu pago R$650.000. Então, quando tem muita gente querendo comprar, o preço daquilo sobe. Se tem muita gente querendo comprar, é porque aquilo ficou melhor? Mudou alguma coisa daquele negócio? Não mudou nada. Nem no apartamento, nem numa empresa, nem numa ação. Mudou a visão das pessoas em relação à possibilidade de como vai ser o futuro daquela empresa. Por que as ações derreteram em janeiro, fevereiro, março e depois disso elas subiram? Expectativa. Expectativa. O que mudou na prática em janeiro, fevereiro para as empresas? Elas passaram a lucrar menos? Não. Elas nem tiveram tempo de divulgar se lucraram menos ou mais. Mudou o quê? O sentimento dos investidores em relação àquilo. Poxa, lockdown. O que vai acontecer? As empresas vão começar a lucrar menos. Aí começaram a vender. Expectativa. Venderam muito mais do que o razoável. E aí o que aconteceu? Poxa, chegou um momento que eles, poxa, o negócio não vai ser tão ruim assim quanto a gente pensava. Vamos voltar e vamos comprar mais? Porque agora está muito barato, a gente vendeu demais. E eles começam a comprar de novo porque mudou de lado a expectativa. Sempre o preço reflete a expectativa dos investidores. É por isso que é esse andar do bêbado. Porque os investidores, eles ficam numa variação entre euforia e medo. Entre ganância e medo. E aí quando eles estão gananciosos, eles saem comprando adoidados. Quando eles estão com medo, eles saem vendendo porque não querem perder. E é por isso que o preço fica oscilando. Então esquece o preço, tu não tem controle sobre isso. Onde que tu tem controle? Sobre o que tu tem controle investindo? Sobre o que é rocha, sobre o que é sólido, o que é fundamento. O que é isso? São fatos concretos. Não projeções. Não especulações. Não achismos. Nada disso. Tem que olhar para o que é rocha. Quanto que essa empresa lucra historicamente? Quanto que essa empresa vem lucrando no último ano? Como que está a rentabilidade dessa empresa? Como que está o endividamento dessa empresa? Qual o tamanho da dívida dela? Quantos anos ela leva, ela tendo o mesmo patamar de lucro que tem hoje? Quantos anos ela leva para pagar a dívida que ela tem? Isso é rocha. Isso é dado. Isso não tem como tirar. Aí tu toma uma decisão com base. Com base. Com sobriedade. Não é euforia de projeção. Ah, o fulano de tal projetou que tal empresa vai subir tanto. Isso não vale de nada. Arrasa que bota fora. Por quê? Porque não é, isso é, é tão sólido quanto o vento. Porque tudo muda. A realidade não está nem aí para a nossa opinião. A realidade ela vem e se impõe. A gente percebeu isso em 2020, 2016, 2009, 2012. Vários pontos que tiveram vários acontecimentos, 2002, 98, 97. Então esquece essa oscilação no preço. Foca no fundamento. Senão tu vai ficar sempre nervoso, preocupado, ansioso, dependente de acompanhar notícias. Aí vem as pessoas dizendo, poxa, eu não tenho tempo, eu tenho uma profissão, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo para investir. Gente, é óbvio, está focando no lugar errado. Se focar no lugar certo, monta tua carteira, vai olhar dali um mês se tu for aportar mais dinheiro e é só para aportar. Depois vai fazer os teus rebalanceamentos a cada três meses, seis meses, um ano, como tu definir e deu para a bola. Eu vou reanalisar os meus investimentos agora, em janeiro. Eu não fico fazendo isso o ano inteiro. Eu espero o tempo passar para eu ter dados materiais, senão não faz sentido. Não faz sentido. Uma empresa divulga os seus resultados a cada três meses. Se eu ficar olhando minhas ações em menos de três meses, eu simplesmente estou decretando saber que eu estou investindo errado, que eu estou inseguro, que eu estou com medo, porque eu estou olhando para o que não faz sentido. O único dado que importa é divulgar a cada três meses. Por que eu vou olhar antes? Deixa o investimento trabalhar por ti. Não fica só atrás dele, não. Tá bom? A rentabilidade do fundo imobiliário importa? A rentabilidade referente à mudança no preço da cota de um fundo imobiliário não importa. E pode ignorar isso. Isso aí é que nem a mudança no preço de uma ação. Isso não importa. A variação disso vai refletir nos indicadores. Mas o preço, a variação do preço não me diz nada. O que me diz são os indicadores. Por que que interfere? Por exemplo, se eu estou investindo em uma ação e o preço dela subiu muito, pode ser que ela fique cara em relação ao lucro que ela gera. Mas eu vou ter que olhar o indicador para saber disso. Com o fundo imobiliário, pode ser que o preço do fundo imobiliário fique caro demais em relação ao quanto vale aquele patrimônio realmente. E eu vou estar pagando, eu vou estar, imagina, eu vou estar pagando por dois copos e estou levando um copo só. Não faz sentido. Entende? Então eu tenho que olhar o indicador. O quanto varia, esquece. Agora, no fundo imobiliário, o rendimento mensal que eu tenho, eu analisar ali o dividend yield, que é o nome desse indicador. Eu analisar quanto que eu tive de rendimento, quanto que aquele fundo imobiliário pagou de rendimento mensal nos últimos 12 meses, isso é importante. Nos últimos meses, isso é importante. Ele está pagando ainda? Ele está sendo impactado, por exemplo, no setor de shopping center? Está distribuindo menos? Está deixando de distribuir? Aí isso vai determinar o que eu tenho que fazer, se eu tenho que comprar ou não. Mas o quanto varia o preço da cota, esqueça. Isso é tudo ruído. Por que os dividendos saem do valor da ação? Vamos lá. Por que o valor dos dividendos sai do valor da ação? Eu acredito fortemente que assim, tem algumas filosofias de investimentos que tem muita filosofia que dá certo, só que algumas são mais, outras menos eficientes. E tem uma filosofia de investimento que é a voltada para ganhos de dividendos. Qual é o foco? O que é um dividendo? É uma parte do lucro da empresa que é entregue para o acionista, para quem tem ações da empresa. Uma parte do lucro que é entregue, que é dada ao acionista. Por que é dada ao acionista? Porque a empresa é dele. Se você compra ações de uma empresa, você torna mais um dono, mais um sócio daquela empresa. E você faz jus a receber parte dos lucros dela. E aí, tu recebendo esses dividendos, o que acontece? Esse valor é descontado do preço da ação. Por que é descontado do preço da ação? Tu concorda comigo que existia, quando uma empresa não tinha distribuído dividendos ainda para os seus acionistas, ela tinha um certo valor em caixa. Ela tinha um dinheiro em caixa. Digamos o seguinte, tem a empresa, que é a empresa Rota da Riqueza. Essa empresa tinha 100 milhões em caixa e ela decidiu pagar, como dividendos para os seus acionistas, 50 milhões. Então, ela pegou metade do caixa dela e deu para os acionistas, distribuiu para os donos. E aí, beleza, foi distribuído. Concorda comigo que antes dessa distribuição, antes dessa distribuição, a empresa valia mais? Por que ela valia mais? Porque ela tinha mais dinheiro em caixa. Imagina o seguinte, quanto que vale hoje o teu patrimônio? Quanto que vale o teu patrimônio? Tem que somar tudo o que tu tem, ver o quanto que tu tem na tua conta bancária, digamos que tu tenha 50 mil reais na tua conta bancária, 100 mil reais, 100 mil fica mais fácil de fazer a conta. Tem 100 mil reais e aí teu patrimônio vale 500 mil. Exemplo, tá? Só um exemplo aqui para facilitar a conta para mim. Se tu pegar esses 50 mil e doar 25, dar para o teu primo, o Kleber, o teu patrimônio ele vai valer a mesma coisa? O valor do teu patrimônio é o mesmo ou diminui 25 mil reais nesse caso? Diminui. Por quê? Porque tu pegou esse dinheiro e não está mais contigo, ele está com o Kleber. Uma ação, uma empresa é a mesma coisa. A empresa, ela tinha um dinheiro em caixa, ela tinha lucros acumulados, ela podia distribuir uma parte desse dinheiro para os acionistas. Ela pegou e deu para os acionistas. E aí o que acontece? Ela não reinvestiu no próprio negócio, ela não comprou mais máquinas, ela não contratou mais pessoas, ela não comprou infraestrutura, não. Ela deu para pessoas fora da empresa. São sócios, são donos também? São. São as pessoas fora da empresa. E esse dinheiro não está mais com ela. Então naturalmente a empresa vale menos naquele momento. O mercado financeiro, na hora, ele ajusta isso. Ele sabe que foi distribuído tudo isso. Então o preço da ação cai nessa fração, nessa medida que o dividendo foi distribuído. É justamente por isso. Porque naturalmente a empresa passa a valer menos porque ela tem um patrimônio menor. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, essa consultoria, faz todo aquele negócio. Aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, coraçãozinho. Clica nele, aproveita, compartilha com mais pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo. Não seja egoistão ou egoistona, não guarda só para ti. E se tu estiver assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem um botão de inscrever-se. Clica nele, ativa o sininho, está assistindo pelo Instagram. Aproveita e vai lá e me segue no Instagram, arroba marinovinicius. Porque toda quarta tem uma nova consultoria gratuita às 19h27. Ok? Maravilha? Isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.